Oi, Farms! Vamos cantar a canção dos contrários! Feliz! Triste! Grande! Pequeno! Quente! Frio! Longe! Perto! Noite! Dia! Baixo! Alto! Oiê! Tchau! Os três ratos cegos estão sempre correndo por aí! Três ratos cegos Três ratos cegos Vejam eles correndo Vejam eles correndo Correram atrás da mulher do patrão Que cortou seus rabos com baita facão Que coisa absurda essa situação Dos três ratos cegos Olha lá eles correndo de novo! Três ratos cegos Três ratos cegos Foram ao oculista Foram ao oculista Ganharam um par de óculos Passaram e chegaram cada vez muito bem Ficaram felizes e deram adeus Os três ratos cegos Os ratos cegos Os ratos ficam ainda mais engraçados de óculos Três ratos cegos Três ratos cegos Voltaram para casa Voltaram para casa Voltaram para casa Voltaram para casa Correram atrás da mulher do patrão Que gritou de medo e fugiu rapidão Os ratos sumiram com o seu facão Pois três ratos cegos Essa mulher do patrão corre bem rápido, hein? Três ratos cegos Três ratos cegos Compraram três remédios Compraram três remédios Passaram pomada no rabo a cantar Seus rabos cresceram de volta, olha lá E todos ficaram felizes da vida Os três ratos cegos Que história estranha, né? Nós vemos em breve! Hoje contaremos a história do fazendeiro que jogava knick-knack Fazendeiro jogou um Jogo knick-knack no meu dedão Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou dois Jogo knick-knack no meu sapato Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou três Jogo knick-knack no meu joelho Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou quatro Jogo knick-knack no meu lado alto Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou cinco Jogo knick-knack com a colmeia Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou seis Jogo knick-knack com os galhos Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou set Jogo knick-knack lá do céu Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro jogou oito Jogo knick-knack no portão Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou nove E jogou knick-knack nas minhas costas Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou dez Jogo knick-knack em casa outra vez Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Esse fazendeiro é muito engraçado, né? Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Au! Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Au! Eram um na cama e o pequeno disse Boa noite! Vamos conhecer Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse, Maria fosse E para onde Maria fosse Ia o cordeiro também Ele a seguiu para a escola Um dia, para a escola Um dia, para a escola Um dia, ele a seguiu Para a escola Um dia que era Contra as regras Ele fez as crianças Rirem e brincarem Rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças Rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulsou O expulsou O expulsou Então a professora o expulsou Mas ele ficou por perto E ali paciente Ele esperou Ele esperou Ele esperou E ali paciente Ele esperou Até Maria aparecer Porque o cordeiro ama tanto Maria ama tanto Maria ama tanto Maria Porque o cordeiro ama tanto Maria As crianças perguntaram Porque Maria Amo seu cordeiro Amo seu cordeiro Amo seu cordeiro Porque Maria Amo seu cordeiro A professora respondeu Você não ama o cordeiro da Maria? Ele é tão lindo! Onde a família Dedinho está se escondendo? Música Polega 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 Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótimo, obrigada E fugiu E fugiu Música Indicador, indicador Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótimo, obrigado E fugiu, e fugiu Dedo médio, dedo médio Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótimo, obrigado E fugiu, e fugiu Anela, anela Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótimo, obrigado E fugiu, e fugiu Dedo mindinho, dedo mindinho Onde estás? Aqui estou Como você está? Ótimo, obrigado E fugiu, e fugiu Família, dedo mindinho Família, dedo mindinho Família, dedo mindinho Família, dedo mindinho E fugiu B firsthand Basta A continuidade A continuidade A continuidade A continuidade